Vocês sabem que eu quero o Van Dijk Mutante, mas olha só, ele é volante, tá? Nenhuma tática veio com volante a não ser essa aqui. Não sei se a tática vai nos ajudar, não sei se vai trazer o Van Dijk Mutante, mas a gente vai tentar com ela. O início foi desastroso, só jogadores mais ou menos, eu vou pegar o Ribéry. Já deixa o like e vamos ver se a gente tem sorte agora com o volante. Van Dijk, Van Dijk, Van Dijk, Van Dijk, Van Dijk, não. Fabinho. É, tô vendo que a gente vai ter que ir pro segundo time já de cara, porque esse início aqui é assustador de fraco. Eu vou pegar o Casemiro, o De Bruyne tem cartinha TOTS e sempre aparece, quer dizer, às vezes aparece. Não foi o caso, mas temos uma TALS, interessante, interessante. Seguinte, galera, momento patrocinador, porém, é para maiores de 18 anos. Se você não tem 18 anos, você pula essa parte e também se você não curte, que eu vou mostrar, você também pula essa parte. Vamos aqui falar sobre o nosso patrocinador Blaze, que além de cassino tem a seção de esportes, fica bem fácil você achar aqui no site oficial, lá em cima, esportes. Dentro da área esportes tem várias modalidades para você fazer aposta esportiva. Lembrando, mais uma vez, para maiores de 18 anos, tá, gente? Muita consciência aí também com o seu dinheiro. E olha só, tem campeonato brasileiro, tem Série B, tem Premier League, que vai começar daqui a pouco, tem muita coisa no mundo futebol, tem esportes, tem Fórmula 1, tem uma infinidade de esportes. Mas eu tenho que mostrar uma coisa aqui para vocês. Se eu vir aqui em As Minhas Apostas, mostra tudo que eu fiz e eu tenho mostrado aqui para vocês. E na última publi, eu tinha mostrado que eu tinha apostado no jogo do Flamengo e Alcas, vitória do Flamengo, no caso, eu apostei, e também no jogo do Palmeiras e Bolivar, vitória do Palmeiras. Então, essas duas últimas apostas eu ganhei. Na verdade, as três, que eu também tinha apostado na vitória do Vasco contra o Cuiabá. Olha o meu total como é que está, 2.817. Então, a gente tem uma recuperadinha aqui das últimas negativas. Vamos dizer que eu estou no momento pé quente. Vamos ver se vai continuar assim. Olhando essa rodada do Brasileirão, vai ser uma rodada meio cabulosa, com jogos bem pesados, São Paulo e Fluminense, Flamengo e Fortaleza, Vasco e Botafogo, Atlético Paranense e Palmeiras. Cara, são jogos bem, bem equilibrados. Está difícil escolher aqui um time para fazer a aposta. Mas eu vou fazer o seguinte, São Paulo e Fluminense. Fluminense está bem, mas o São Paulo eu acho que está no momento melhor atualmente. Eu vou apostar na vitória do São Paulo. Vai ser na casa do São Paulo. Então, eu vou botar aqui. No momento que eu boto aqui vitória do São Paulo, está pagando 2.25. Vitória do Fluminense está pagando até mais, porque o pessoal acha que o São Paulo realmente vai ganhar. Depois que eu apertei aqui na vitória do São Paulo, abre o boletim aqui embaixo. E aqui eu boto o valor que eu quero fazer a minha aposta. No caso, como são jogos meio perigosos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui 300, tá? Não vou botar muito. O meu total está 2.817. E no momento que eu apertar apostar, vai sair do meu total, como vocês vão ver. E aí vai aparecer lá em minhas apostas. Está aqui, simples e fácil. Agora esperar para ver se vai dar certo. Se você curte isso, se você é maior de 18 anos, Se você quer fazer sua aposta esportiva na Blaze, use o nosso cupom CLUKE, que você vai ganhar um super bônus de boas-vindas. Lembrando, rapaziada, muito cuidado, muita atenção. Não vai fazer isso. Se você não tem dinheiro, você não pode fazer isso, tá? Você não faz, não faça loucura. Isso aqui é para você se divertir, um entretenimento. Tem gente que curte. Então, se você não pode, não faça isso. Importante falar também que a Blaze tem o suporte aí 24 horas. Se você tem algum problema, entra na plataforma, entra no site, que eles vão te ajudar a resolver o seu problema. Para depositar também é via Pix, super rápido e fácil. Bota lá, já cai na hora para você usar o seu dinheiro dentro da plataforma e para sacar a mesma coisa. Então, está aí a dica. Não se esqueçam de usar o nosso cupom CLUKE. Vamos para o meio campo do lado esquerdo. Martinelli é boa opção. Tem o Sr. Goodwin também aqui. Mané Galeno. Vamos de Martinelli? Vamos de Martinelli, vai. Tem totes dele, mas, enfim. Vamos garantir uma boa carta do Martinelli. E na direita é o Lorente, que é bala demais, tá? Lorente é bala demais. Essa cartinha dele é muito boa. Bom, deu uma melhorada agora. Na zaga a gente tem o Van Dijk, mas não vou escolher o Van Dijk. Vou pegar o Coliba ali, porque eu ainda quero o Van Dijk mutante nesse time. O outro zagueiro vai ser o Rubem Dias. Lateral esquerdo... Delete não, né? Tem um Delete 96 que aparece zagueiro. Será? Será que eu tenho... Não, vou pegar o Vieto. E na lateral direita a gente vai com ninguém, né? Aqui é praticamente ninguém. O goleiro então, para dar uma alegria. Uma alegria, uma alegria. Também não. Tio Michael. É, esse time tá bem fraco. Tem uma taus de interessante, basicamente, e o Lorente. Mas aí vem o Van Dijk, que é o goleiro mais bugado do FIFA. Ainda mais a Icon Tote. Deu uma melhoradinha. A gente precisa de dois laterais. O direito e o esquerdo. Já temos o esquerdo com o Fernando Hierro. Coisa linda, Donnie. É uma cartinha absurda. Icon Mutante. E aí, entra lá. Se aparecer agora um lateral direito, Donnie, eu vou ficar muito feliz. Apareceu. Não foi dos melhores. Temos duas opções aqui. Eu não sei se eu vou com eles. Mas eu vou pegar o Dan Freeze aqui, né? Melhor do que nada. Essa é a verdade. Tá na hora de vir o Mutante brabo. Uh! Mandaram o Van Persie, mano. Van Persie brabo. 96, meio campo ofensivo. Joga de SA também. Vamos fazer o seguinte. Ele vai ser nosso atacante. Por enquanto, a gente deixa ele lá. Tinha outra cartinha boa ali também. Vocês viram, né? Mas eu fui com ele. Fekir. Não é das melhores, mas deixa ele aqui também. Aqui foi triste. Eu tô pensando em fazer o seguinte. Passar o Casemiro pra volante. Vou perder o entrosamento. Não tem problema. E botar o Fekir aqui. Não sei se eu vou manter isso. É só uma ideia. Cara, EA parou de mandar a gente boa. Eu estou ficando maluco. Só quero Mutante bons. Dembélé 97. Que isso, gente? Que cartinha doida. Ele joga de meio campo central também. Vem pra cá. Tinha até o Benzema ali. Olha que cartinha louca, gente. Dedicação alta no ataque. 5 barra 5. Joga de meio campo central. Tudo acima de 90. Atirando defesa e físico. E ainda tem firula. Dribulador em velocidade. Cara, baita carta do Dembélé. E aí quem sobra é o Fekir. Ó. Deu uma melhorada essa reta. Ih, rapaz. Richard, isso é mais um. É mais um. Firula, dribador em velocidade. Força cabeceio. Dedicação alta 5 barra 5 também. Cara, 94 de ritmo. Que cara, tinha boa físico. Bom condução, bom. Esses mutantes são demais. Esses mutantes... Ah, Marcos Lorente. Calma, calma. Lorente faz a volância. Ele faz o lado direito. Meio campo central também. Vou ver o que eu vou fazer com esse homem. Calma, deixa eu ver o Matal. Faz volante e zagueiro. Cara, acho que o Casemiro vai pegar um banco nesse time. Tá? Eu acho que o Casemiro vai pegar banco. A gente vai fazer assim, ó. Doideira, né? Doideira, né? Mas acho que a gente vai... O entrosamento não existe. Mas acho que a gente vai assim. Aqui vamos de Benzema. E agora, gente? Se aparecesse ainda o nosso amigo mutante... O Van Dijk ia fechar com chave de ouro. Que não é o caso agora. Vamos lá. Última cartinha. Di Maria. Tem um cancelo também pela esquerda. A gente já tem um... Ué, vou pegar o Di Maria aqui mesmo, gente. E assim ficou o nosso time. Vamos pegar o treinador. Cara, nenhum treinador nos ajudou em entrosamento. Então vem pra cá, Ancelotti. E vamos testar essas cartinhas maravilhosas. E Charlson Dembélé, cara. Só falta você, Van Dijk. Ok. Vamos enfrentar o cara que tem o Pelé. Vamos ver se vai dar certo aqui, né? Ih, rapaz. O cara é brabo. Só pelo drivezinho aqui. Vamos, persa. Boa bola. Lorente. Demorou um pouquinho, né, Lorente? Quem vem na cabeça? Ai, que cabeceou fraco. O adversário pode desequilibrar a partida. Van Persie. Ah, não. Começou os goleiros impossíveis. Cara, essa semana eu tenho jogado draft gravado pra vocês. Só pega o goleiro impossível. Pombô. Começou. Toma. Tem que botar tudo pra dentro. Goleiro, rede, jogador. Ok. 1x0. Hum, Mbappé ganhou fácil. Nossa, na hora, mano. Diz que o Mbappé é normal, tá? Já faz um estrago danado. Tem Belé. Já deu uma giradinha de fora da área. Catou bem, goleiro. Que bola, Mbappé. Boa, Coribali. Não brinca, não, mano. Pelé deu uma... Ih, vamos tomar. Boa, meu goleiro. Escanteio. Tem que tirar daí, hein. Boa bola no Charles. Que isso? Ai, sobrou pra ele. Nossa. Tá, vai tomar banho, João. Vai sobrar a bola quantas vezes. Que lance bizonho, gente. Ela é pra tomar gol, né? Aquela coisa. É a FIFA sendo FIFA muito FIFA. Sendo muito FIFA. Boa jogada. Tem Belé, adiantou demais. Ai. Matar. Os goleiros voltaram rápido. Boa jogada. Martinelli. Boa jogada. Ai, perdeu. Não, não pode perder aí. Caramba. 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 Eu vou chorar com esse meu goleiro. Não, Wander Saar. Se você... Se fosse o Wander Saar agarrando contra mim, isso não ia acontecer. Cara, como que pode? Que gol foi esse? Marte. Martinelli. Se manda. Oxi. Boa jogada. Faz o gol. Faz o gol. Ah, atualmente. Sai, zica. Tá maluco. Dois a dois. Boa bola no Martinelli. Bate, bate, bate. Pegou. Vai, Pombo. Faz uma. Ah. Caraca, moleque. Olha o passe. Ele acerta cada passe que é inacreditável, mano. Achou o Mbappé aonde ali. Volta aí pra ver. Que coisa doida. Bora. Bora. Juan Percy. Caramba, ele pega tudo. Mano, o segureiro pega tudo. Impressionante. Olha o Pombo. Olha o Pombo. Ah, finalmente, velho. Tá maluco, cara. O jogo muito estranho, tá? E o Pombo faz. Faz o gol. Toma. Que isso, mano. Dembélé resolveu aparecer ali pra finalizar finalmente. Cara, que jogo tenso. A gente só tomou um gol estranho, tá? Isso que me deixou mais irritado. Mas calma que tem jogo ainda, tá? Olha lá. La Plata ganha fácil de todo mundo, mano. Boa. Salvou. Ah. Vamos tomar um gol agora? Será? Passa a torcida brasileira, diria Fiori e Giliotti. Boa. Boa. Tá maluco. Aquele jogo tenso demais. Tá doido. Quando o FIFA tá assim, tu sente que a gameplay tá diferenciada. Assim, tá muito mais rápido que o normal. Quem joga, acho que sabe. E acontece umas coisas bizonhas. É melhor se afastar. Então, eu nem vou continuar esse draft, mano. Já foi uma dor de cabeça esse jogo. Já foi um estresse tão grande. Então, vamos terminar por aqui. A gente tomou uns gols muito estranhos. 16 finalações contra 10, mais poste de bola. Mas o jogo foi muito doido. Começando com esse gol do Mbappé aí, ó. Olha isso, mano. Qual a chance de a bola sobrar duas vezes pra ele fazer? Esse aí foi o fim da picada. Mano. E aí, depois, olha só. Olha o passe. Mano. Aí você fala, não, Lucas. Mas tinha espaço pra bola passar. De fato. Mas tenta dar um passe assim e acertar no FIFA. Olha quantos jogadores tinham em volta do Mbappé. E um jogador fazendo a marcação em cima do cara que fez o passe. A bola foi perfeita. Perfeita pra ele fazer o gol. Bizarro, mano. Como esse jogo foi tenso, mas deu tudo certo. E Dembélé, mutante, é brabo. O Richardson, cara, não sei. Achei ele mais ou menos. Queria testar ele de novo, mas o Dembélé é brabíssimo. Tamo junto e até mais.